Aquele barquinho ali é o Toninho com as nossas tralhas, o Tite e o Genilson. Não estão conseguindo sair. Aí parece que agora eles conseguiram. Não estão conseguindo sair não, ó. Não estão não. Não estão conseguindo. Acho que já está muito perigoso. Ó, parece que agora eles conseguiram, ó. Ainda não. Joe, está foda. Está remando para trás. Olha a dificuldade que eles estão para remar. Olha a sua円ve. Olha a tua mão. Olha a tua mão. Olha a tua mão. Olha a tua mão. Obrigado.